Tango, Tango Balança a rava pros manos Vem de costa e eu salando Vem de costa e eu salando Tango, Tango Balança a rava pros manos Vem de costa e eu salando Vem de costa e eu salando Bala nessa merda Muita grife na minha beca O meu bonde tá o pior Jogo gelo nessa festa aí Essa night Foi espancar a Sprite Cuspe fogo na boate Cuspe fogo na boate Muitos querendo minha fama Não dei moral a nenhum Velocidade nas rodas Lifestyle em comum Vivo sem terro nenhum Eu não vou ser só mais um Bolo beck e fuma um Bolo beck e fuma um Tango, Tango Balança a rava pros manos Vem de costa e eu salando Vem de costa e eu salando Tango, Tango Balança a rava pros manos Vem de costa e eu salando Vem de costa e eu salando Tango, Tango Balança a rava pros manos Vem de costa e eu salando Vem de costa e eu salando Tango, Tango Balança a rava pros manos Vem de costa e eu salando Vem de costa e eu salando Essa menina é linda Meu Deus, que eu to na bala não Fica o beat, fica ai, não vende a contramão MC, ponta, eu derruba na batalha Tu tapa na cara, arrancando o coração O lobo mau é o papai pretela Olho de tigre, não de Tandera Desde o 995, o MC mais talentoso Popular e odiado da galera Tango, tanto Eu to faturando tanto É por isso, conto, muito louco Quando ela me olha, vem um banco Banco, ela me olha e vem um banco A quase 5 Eu to fazendo bem mais de um milhão por ano Tango, tango Balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando Vem de costa e eu sarrando Tango, tango Balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando Vem de costa e eu sarrando Me forrando de Versace Jovem fashion de verdade Derramando esse conhaque Mike Tyson desse flat Chamando a atenção do baile Tô no Iphone Dessas partes Embebendo minha Ferrari Risco asfalto da cidade Muitos querendo minha fama Não dei moral a nenhum Velocidade nas rodas Lifestyle incomum Vivo sem terro nenhum Eu não vou ser só mais um Bolo beck e fuma um Bolo beck e fuma um Tango, tango Balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando Vem de costa e eu sarrando Tango, tango Balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando Vem de costa e eu sarrando Tango, tango Balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando Vem de costa e eu sarrando Tango, tango Balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando Vem de costa e eu sarrando Vamos lá. 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 O Yaku tá parado, o Yaku não precisa nem fazer nada por enquanto O Goshi já mostrou pra que que veio O Cauê tá ali só de observação, olhando Pá, naquele pique O Yaku tá ali ainda, já deixei o latizão pra ele O Renan vai se ficar segurando O Renan vai chegar pro seu tapa, arrancou um 21 amarelo ali O Goshi não quer nem saber, quer mais que o Pode tentar buscar Já levou um? Essa DT1 já tá com um a menos Um já tá recuando, já entrou pra dentro da casa O Day, eu acho que é Day Tá ali, o Snap Já tá dando, já tá dando fuga por trás Ó, tem alguém passando pra dentro da minha casa Pelo amor de Deus O cachorro tá lá demais, pastor alemã é foda Renan já avistou, mas Já avistou os dois que estão ali fora da casa Já viu um correndo, Renan já tá indo pra cima Já viu que tem um correndo Já vai dar aquela franqueada Já avisou o Spad Tipo assim, tô indo Vamos que vamos, ele não vai fugir Não, eu quero o Kill, eu quero o Kill, tropa O Yaku tá ficando seco O Yaku já praticamente do nada Ficou sem internet Eu acho que ele vai pegar a Tirolesa Não sei Vai ficar... Ah, o Yaku já voltou Vamos pegar a Tiroleip Olha a Tiroleip Vamos recuar, não querem treta no começo Sabe que Treta no começo e cair pode ser uma Boa vantagem para as outras Que querem um título Porque... Vamos lá Patentista aí A gente tem um já recuou Totalmente recuada Caraca, que leve Somente três Xp7 tá em Boos Siles Eu falo, gente Desculpa falar, não falo Os meninos, os meninos que eu jogo Fala boceta Mas, é Boos Siles O Raiden Ah, pelão O Botafogo Uai, York também caiu a internet Paga a internet Meu parceiro Faz que nem eu Paga a internet Paga a internet Só o texto tá ali Deixar aquele aguizão pro Du Aquele Duzinho, né Troca Vamos ver a Evo A Evo A Evo também tá brigando Todo mundo ali Pá O Kidu, gente Não vou telar o Kidu Porque ontem teve teladores Quando caiu uma pessoa só E eu não vou telar ele Por esse motivo Pra evitar também Opa Não tô fazendo acompanhamento Tão fazendo que nem a Laude ali Deixando os carrinhos ali Tudo organizado Pá A Corveiros está em Mars Elétrics E a KRG Tá ali Na village A safe fechou Aquela safe padrão, né Que fica meio como sempre E vamos que vamos Vamos ver os comentários aqui Enquanto isso não tá rolando mais treta Galera que tá chegando agora Tropa, já chega Já deixa aquele likezão Conta comigo aí Eu vou trocar o nome Eu vou trocar Vou trocar Vou trocar tudo Já deixa aquele likezão Compartilha pra geral Tamo junto É nóis E aí, tropa Quem você acha que vai ganhar? Goevos Cobo Elix Será que vai Será que o Elixir é campeão esse ano? Primeira edição Será que é campeão? Será? Será? Vamos que vamos, tropa Só na guarda Finalzera Finalzera Aquele pick não muda nada Meu parceiro Vamos que vamos Deixa eu só ver o negócio que dá Opa, né O que é isso aqui que deu? Ah, tá Negócio da live Deixa eu diminuir aqui 34 pra não puxar Jonatas Goevos Será que o Elixir vai dar aquele boiazão sinistro, tropa? Vamos que vamos Quem vocês quer que eu telo, tropa? Fala aí, fala aí Fala na Elixir Olha o Jonatas A Elixir só Loto Já tá averiguando Já tá segurando ali Pra ver se alguém Alguém Patentes com a kill Já tá sem gente Quota a tua Ainda ali aquele meizinho Quase chegando no meio de safe Cadê? Deixa eu ver se o Yago voltou Yago Yago caiu de novo, meu parceiro Tá achando que a mãe dele Não quer deixar ele jogar Fala assim Meu filho, hoje você não joga Hoje você não joga Você não passou de ano Quem tomou reprovação? A patente X Aqueles é carrinho maroto Tá indo buscar aquele central de safe Pra saber também onde tá o pessoal Meu filho, tá 400 Caralho, doidão Se eu estivesse jogando eu tava morto A internet tá muito ruim Vamos que vamos Século 71 Já tá buscando aquela safe por trás Por baixeira Naquele pique Botafogo York Já foi um O Tetsu já vai segurar Já vai Já foi pra trás da árvore Naquele pique XP7 Charles Já entraram um novo cara aí Charles No lugar do Brago Brago não sei Por um tibos Não quis jogar Já tá indo em direção Bimazaki Tem muita gente por aqui Vamos que vamos Tem gente na Mil Tem gente na Copichum Aqui Tem gente em Kotatu Fazendo aquela rotação Vamos que vamos Eu acho que não caiu ninguém Factory ali Factory E E Clock Town Eu acho que não caiu Por enquanto Essa é uma discussão Já dominaram a pique Já estão naquela casinha ali De pique Pé de escola Atentido A Pornik está subindo ali Talvez pode ter uma treta Do líder e do vice líder Talvez Não sei como é que vai se fechar Aceito E Vismador Ah Eu vou continuar na Mil Naquele pique A Coveiros Já está Pochinoc Oh gente É uma Pochinoc também Um lugar que não tem muito loot Eu não acho muito bom Pra cair Porque porra Tem muito pouco loot A KRZ Já está indo ali Ah agora eu vi A KRZ está no sentido Factory Sentido Factory Fazendo aquela rotação Aqui ó Rotacionando Olha a danja Meu parceiro Ocupando aqui tudo Vamos ver onde vai fechar A tropa Vamos ver se tiver algum comentário Nós vamos lendo aí Tamo junto Qual queda É a primeira queda Meu parceiro Está em qual queda É a primeira queda Desculpa aí Zagueirinho Zagueirinho da Silva É a primeira queda Manda final São quatro quedas Duas Fulgatória E duas bermudas Lordinha Arroba Arroba o que mano Arroba uma coisinha Tropa já vai chegando Já deixa aquele likezão Já se inscreve aí No canal Arroba Free Fire Underline Lord Underline Oficial Fala Zaga Opa 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 Vamos ver aqui O resto O resto Pessoal aqui Opa Eu vi gente aqui Quem está aqui Não é a coisinha O que eu quero saber Quem quer ver Iago já caiu Eu não vi gente Caraca Opa Vai ter treta Eu acho aqui Patente X E coveiros Coveiros já recuou Já recuou Já avistou Quem já falou Meu parceiro Eu não quero treta Eu quero é título Iago caiu Alguém levou Deixa eu descobrir Quem foi Olha o Bach Aham Meu parceiro O Bach já levou Um A XP7 Está em Bima ainda O Tetsu Eu não vou Também ter lá Então vamos lá Se tiver meio que demorando Para carregar Troca Porque minha internet Não está muito boa Meu ping está muito oscilado Hoje Não sei por que Ontem estava melhor Já chamaram Olha o famoso Dropin Será que vai vir A malvada Ou será que vai vir O famoso É o gato Lança O lancinha Amor Vamos na Evo Já está dando aquele rolé Já vai buscar Sempre Não favoreceu Isso Isso favoreceu Tudo tranquilo Por enquanto Nada de treta Muita gente segurando Sabendo que É final Tropa Quem não sabe É final Quatro quedas Já foram oito quedas Opa Está rolando treta Renan Talvez já está tomando Acho que se eu não me engano É a coveiros Meu parceiro A coveiros Tem certeza que a coveiros Estava muito perto De eles ali Olha a A danja atrapalhando Era a coveiros A coveiros Os brisados Já percebeu O mestre já deu Aquela gingada Já colocou Dropin Para chamar Não vai rolar Mais treta Por conta da danja Olha a arma de plasma Cantando E tropa Hoje vai dar um capão Com ela Nú Muita gente Chamando aqueles dropins Já vindo as posições E tudo mais Pá Vamos ver A terceira colocada Terceira colocada Naquele estilo Naquele Uma guaritinha Zé Guaritinha Aí Já pegou Já viu Tem Tropa Deixa eu ver Já tá segurando Ali com a da Safe Apoio Nix Continua ali Já vai fazer aquela Rotação Por baixo Não Apoio Nix Continua ali Embaixo Tranquilo XP7 Já tá Atacando Bandido Levou um Bandido Levou um Eu tô 23 Opa PHX Renan Bugou Ah Bugou Aí ela voltou Ah Caraca Deu um bugadão Renan Engote Levou um Cada O Kidu Já foi Aniquilado Vamos ver Quem sabe Mas não foi Gente da Coviros Opa Malvada Em cima da Camão Do Messi Meu parceiro Já avistou Já tá falando Meus parceiros Olha o X9 Olha o X9 Meu parceiro Vai cantar Opa Passou Pertinho Ó Ó A malvada Quem mais foi Aniquilada A doi Ah Essa Já foi Coviros Já tão segurando ali Deixa eu ver a patente Patrick tá ali de boa Põe Ninho Você tá vendo que tá rolando a treta Já tá naquele pique Já Ó O Gost Já tá Já colocou aquele gelo 50 de HP Já lançou aquela Fogueirola Fogueirola Naquele pique Já tá Ruxando Opa A internet tá ruim O Gost Também Tá muito bom A internet Olha Esses nós Mostrando Meu Deus Que eu tô Tão capa de pique 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 Olha o cara chegando Já deitou um Meu parceiro Gosto de deitou um Naquele pique Já vai deitar mais um Se eu se levar Não levou Já Ó Olha o teu Quase Gosto de levar Um do coveiro Sufrizado Já vai Aniquilado Primeiramente A peça Que o fico Na internet Tá assim Olha A pokebola Moço Meu pai falou Pra colocar o dele Na geladeira Que ele não é de lá Ah Opa O Gost Já deitou mais um Já foi dois Meu parceiro Já rela aquele kit Chegou Sai aqui Renan caiu Já foi três kills Vamos ver como é Que tá isso aqui A coveiro Os Messi O TZ já tá finalizando Já finalizou o Renan Meu parceiro Meu parceiro Vamos lá Já vai cair Já tá rilando Aquele kit Tá Meu cara Já tá muito boa O Messi já tá ali Já viu O Messi já tá pegando Meu Deus Já deu todo Meu parceiro Já deu 150 214 Parceiro Tá rolando Outra treta Já levou Falta só um Meu parceiro E Messi Aniquila O squad Da Poenix Caindo com 4 kills Eles não tá sabendo Eles não querem saber Eles quer Classificação Meu parceiro Vamos ver como é Que tá aí Vamos aqui Agora vai começar a rolar Trocação em cima e embaixo Do lado do outro A Patente X já tá ali De hoje A Malvada 2 Pra minha Essa é um capão Que ela dá Acabou É O 1 Sobrou 1 Nossa senhora Tava rolar de brinde Ali com Já tá tomando Já tomou de cima e embaixo Meu Deus do céu Tá sendo aniquilada A Patente X já levou XP7 já tá no meio Da ser feliz Já esperando Não quer saber De treta Se brotar Vai tomar Vai ser aniquilado A Patente X já pegou Ali Tá pegando um pouquinho De gás Aí o BR também Tá completa Tá vendo ali Opa Será que vai ter Troca aqui agora Tão olhando aqui Gente Gente A líder do campeonato Já caiu Eu troco Ainda tem a segunda Terceiro lugar Ainda tão completinho A KR ainda está Sem kill Tá indo Subindo um paciente Daqui a pouco Eu vejo os comentários Tropinha Porque agora é o momento Tinto Eu não posso perder Nenhum Como eu tô sozinho Tô molhando aqui Minha internet melhora 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 Vou ver os mestres Já tá observação Já tô descendo Dezenove vivos A C só vai diminuindo Final de Brasileirão Olha cá Aí tá com a tributada Opa A Patente já tá levando mais um Meu Deus do céu O Patente Smasse já levou um Queria saber quem que é A Coveiros já levou mais um Coveiros tá me levando Coveiros já levou mais um Já tá rinando Aquele kit Meu Deus Vai ser aniquilado Meu parceiro Vai ser aniquilado agora Vai ter que sair daí Meu parceiro Tá rinando aquele kit Nossa senhora Carrezinha já levou com a WM A Evo tá tomando Tá tretando também O Coito já levou dois A Alp tá cantando A Evo tá cantando ali também A Patente já tem três kills Já vai engranadar a Sasa Já vai subir Já sabe que tem isso em cima Já tá dando aquela pistolada No Charles Sem capacete Meu parceiro Só aguardando Botafogo eliminada CX-31 eliminada Poenix eliminada Patente X completa Evo quase Opa Tá uma tirana em tropa Olha a treta rolando Eles querem subir Eles não querem nem saber Olha a granada Olha a pokebola Meu parceiro Vamos ruxar Vamos ruxar O Patrick já botou a cara Já tomou Já estão avistando Já avistaram Já viram que tem Olha a pokebola lançando também E essa disputa vai ser insana Quem vai sobreviver agora Quem vai sobreviver tropa Quem vai sobreviver tropinha Quem vai sobreviver Quem vai sobreviver A Patente já caiu um Mestre já caiu A Raposa tá seguindo Já caiu mais um XP-7 Bom dia levou Meu Deus do céu Renata me levou O KRZ Cadê a KRZ? Cadê a KRZ? Eu ainda não tenho lixo Tentou buscar um carro Já tentou A KLP-40 Já foi pra deitar um Meu parceiro Já levou Meu parceiro KRZ Ele aniquilando Aniquilou A XP-7 Meu parceiro O KLP-40 Já caiu Só tem da EVO Agora 2 da EVO E 4 da KRZ Meu parceiro Aniquilaram Com sucesso Já tá Olha a seguinte A moça Já tá entendendo Nada já tá cego Meu parceiro Olha Meu parceiro O que é que esse O Kratos fez Meu parceiro O Kratos tá abusado Acho que foi o Kratos Que levou Já vão Já tão ruxando O Cyborg Já viu Já viu Tem um ali Já puxou um carro Meu parceiro Já tá aí Já caiu um Vai cair mais um E levou E é Booyada A KRZ A KRZ em terceiro colocado Tá buscando títulos Não quer nem saber De nada Com os Kratos Meus parceiros Meu parceiro Aniquilando Cara eu queria saber Quem foi que a Niquilu Escove esses P7 Que eu só vi nome Batendo ali Do jeito Do nada Tá achando Que foi o cara Da Patentiza Acho que foi a Raposa Se não me engano Já vou tirar Aquele printão Tropa O MVP da partida Foi Patentiza Raposa Vamos que vamos Segunda sala Naquele pique agora Purgatório Tropa Uma de quatro salas Hein Tropinha Quem tá chegando Na live agora Já deixa aquele likezão Já se inscreve Ano que vem Vai ter muito mais A KRZ Tá insana Tropa Insana Eu tiro sempre Do sprint Porque sempre Dá erro no primeiro Eu vou dar aquela Conferida E eu vou mandar Os cara Deixa eu mandar Os cara aqui Já fazer E aí . . . . . . . . . Já tem gente falando que o ping tá alto Tropinha, realmente o ping não tá muito baixo Tropa Já vou aqui no Vamos que vamos Deixa eu ver aqui Vamos ver Gol por Enix, gol evos, gol evos Vamos executar Gol por Enix Opa, Alcatel, opa Evos, NTC, amassa Vamos não, ontem assim Respeita a KRZ, gol KRZ Respeita tropinha, já vai deixando aquele likezão Já se inscreve aí quem não é inscrito Quero chegar em 30 inscritos ainda Tropa, tô com 16 Opa, estrago de trás Com 16 inscritos Esperar criar a próxima sala aqui Não sei se vai ser o mesmo A outra tá lá na lista lá Vamos que vamos Já tem 11 likes em tropa Vamos chegar pelo menos na meta de 15 likes Meta de 15 likezão aí tropinha Vamos que vamos naquele pique insano NFX começou a seguir Ô mano, muito obrigado por ter seguido nós aí mano Vamos juntos Sempre Quem tá entrando, chegando em agora É final tropa Final do Brasileirão Série B Tropa 13 likes tropa Vamos lá Vamos lá Lorde Go, Poenix Go, Poenix Vamos lá tropa Poenix é ao cedo Não caiu muito tarde Mas Vamos lá Vamos que vamos A sala foi fechada Porque vão criar aqui Deixa eu ver aqui no grupo aqui Já criaram tropa Caraca Já Deixa eu ver aqui Deixa eu copiar aqui Deixa eu só fechar aqui Tropinha rapidinho Só pra eu buscar Deixa eu procurar aqui a senha Tá Tá bom Tá bom Tá bom Já estamos na sala Meu parceiro Já estamos na sala Vamos falar aqui Que hora que vai começar Quantas horas é agora Tropa 8h57 9h07 Começa a próxima sala 9h07 Começa a próxima sala Tropinha Vamos que vamos Já vamos entrando Quem tá chegando agora Deixa o likezão Rumo a 15 likes Tropa Metas nessa live 15 likes 15 likes Sou novo Tropa Se eu estiver errando Me desculpa Porque estou aprendendo Muita coisa ainda Eu espero 2020 Melhorar bastante Vou comprar muita coisa nova Pra melhorar Se o áudio também Não está muito bom É do meu headset Que não é muito bom Não é muito apropriado Mas estamos juntos E é nós Tropinha É isso mesmo Mano Sim Vamos lá Tropa segunda Purgatório Vamos que vamos ver Que que vai dar Na tropa Tropinha Tropinha Lorde Janine 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 Alguma coisa Gol PHX Pô Gol POKX Quem tem primeiro Mano Na tabela Da última semana Poenix Tem primeiro Colocado Patentiza em segundo Do KRZ terceiro Se acabasse Semana passada Os três subiriam Pra Série A Mas vamos aguardar Que hoje tem Já foi uma rodada De quatro Uma queda de quatro Tropa Golpo Enix Jonatas Goevos Goevos Vamos que vamos Tropa Só vou pegar um Panini Pra limpar aqui Porque eu fiz uma lambança Já volto Tropa Rapidão Enquanto isso Eu vou deixar na musiquinha Pra vocês rapidão É nóis Não Eu vou deixar no Goevos Para É isso aí. Só faço o justo e se não vale o meu dinheiro eu nem te escuto Escreva a minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Escreva a minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Mais um copo de uísque pra eu me intoxicar Ou seria intoxicar Pra mim tanto faz com tanto que a onda Bato junto com a lombra Minha cabeça Eu juro que eu vou me lombar Não importa o que aconteça Que nada aconteça a nós Deus me proteja Eu vou espantar até que Deus desapareça Lealdade acima de tudo Só que as vezes eu vejo as galinhas E dá vontade de pular o muro Eu juro que eu sou inseguro A cruz que eu carrego no meu peito Eu passelei e pago em juros Eu não sei se meu som tem futuro Ou se o futuro som que eu lançar vai bombar Então volo mais uma bomba pra mim Bombar Se eu não tiver que encarar essas pitas Eu deixo pra lá Vou me afogar na minha vaidade Já que não é tarde Eu sei que um dia esse momento vai acabar Mas vou em paz sabendo que eu fiz o meu papel E tropeitando o papel que eu comecei a acreditar De pondo fé na minha mentira ou na minha verdade A cada dia fica mais difícil diferenciar E vou deixando a minha insanidade A minha insanidade Formar um complô pra me assassinar Enquanto eu... Escreva a minha história Eu acho uma saída A cada nova nota Uma recaída Escreva a minha história Eu acho uma saída A cada nova nota Uma recaída Escreva a minha história Falei merda Pera aí que eu falei merda Deixa eu baixar aqui Uma rodada de quatro Não dá não Tipo mano Faça o seu mano Se a vida não tem compromisso Mude de guilda a tropa Quem vive sem compromisso Mude, mude, mude Nossa, aí tá pra um velho Ah, para Tá dando chuva de gol Põe-nique Hashtag ou põe-nique Tá achando que só tem torcida põe-nique Aqui em tropa Sei não, hein Tô vendo que a Põe-nique Vem com tudo Vai, Lorde Vai, Lorde Diabo Pacha Diabo Olha, a Ana Pega a Xajane Gol, QRZ Impossível Nada é impossível Põe a Deus na sua frente Olha só Olha a chuva Tropa Vamos, estamos vendo aqui A chuva A previsão do tempo É chuva de Hashtag Gol, Põe-nique Na live da série B Tropa Opa Chegamos na meta De 15 likes Agora tem 16 likes Muito obrigado Tropa Tamo junto Sempre Na se inscreve Naquele pique Vou começar a soltar conteúdos Ano que vem Não esse ano Vou mudar a logo Vou mudar tudo No meu canal Se Deus quiser Vai dar tudo certo Cadê as torcidas Estão vendo só chuva De Poenix Gol, KRZ Opa O SUS agora Está disputando Com as duas Acho que duas meninas Uma é a Ana Hoffman é a outra Não sei se é Menino ou menino Me desculpem Se eu estiver falando errado Mas tamo junto 9x7 Começa a próxima Tropa Tomando meu Açaizeira Tamo junto Tomo junto Ei, tropa Quem será que ganha a segunda Gente, eu só estou vendo Poenix aqui Tropinha Do KRZ Tropinha Eu só estou vendo Duas torcidas aqui Cadê o resto? Hã? 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 Cê dá Cadê? Cadê? Tropinha 18 likes Muito obrigada De coração Minha meta era 15 Já foi batida com sucesso Ano que vem Vai ter vários sorteios Se Deus quiser e puder Amém Queria fazer muita coisinha boa Tropa Se Deus quiser Projetos de 2020 Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos, tropa Vamos fazer assim então Hashtag Go poenix Go poenix Torcida poenix Quem que é o melhor jogador Dessa line Vamos lá Quero ver 30 Quem é o melhor jogador Dessa line Quero ver a treta Vamos ver É o Renan É o Gosto Cauê Ou o Iago Quero ver a treta Vamos ver Vamos ver Vamos ver Iago Opa Iago 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 Agora tá dando Iago Quem que é o melhor da line Tropa Não tô falando Quem é o pior não Melhorzinho Iago Então Iago é o camisa 10 Go KRZ E o Seus E o Seus Quem é o melhor KZ É o melhor Fala comigo Cadê KRZ KZ O Bruno Ciborgue Lucas ou Coitos Me fala aí Quem que é o melhor Eu quero saber Quem que é o melhor Tropa Quem que é o melhor Quem que é o camisa 10 Aqui que pode falar assim Deixa comigo que eu resolvo O que que pode resolver Coviros Minha guilda Tamo junto Poker CK MMO Tamo junto Maninho Essa guilda foi bem Quer dizer Vai participar dessa sala Vai mano Vai sim Maninho Me olhou melhor Mas onde ele mora A net é muito zoado Onde ele mora Maninho Boa pergunta Vou até perguntar Lorde Onde é que ele mora Um minuto pra conversar Saia em tropa Coitos E Bruninho Opa Minha guilda cobre Ei tropa Já vai deixando aquela hashtag Faz igual as meninas aí Hashtag Go Põe a ninguém Hashtag Go KRZ Tropa Vamos que vá Já começou Tropa Quer saber Quanto assim Dro Vamos lá. 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 Qual que é o estado? Eu sou de Minas Gerais. Terra do pão de queijo. A terra do pão de queijo. A Coveiros. Foi muito bem aquela hora. Já está pegando ali. Marbley Walks. Marbley Walks. A TX. Eu ainda não sei como é que está aberto. Então eu ainda vou continuar falando pelas colocações. A Vice. Então eu vou falar praticamente Brasília. aqui a tropa. Poenix. A Crossroad. Essa carro aqui se não me engano a Pro League no Mundial foi da Loud. Se eu não me engano. Pelo menos aqui em Pulgatório foi. Século 71. Não caso. Está marchando a pé doido. Já está indo para muitas vila. Ih meu tropa. Sei não em. Se descerem. Esquad que está aqui que eu não lembro o que. Vai ter treta aqui. Quar em tropa. Vai ter treta. Evos Sky Force. Uma carro de. Uparadores. MP 40. XP 7. Morreu o outro. Pode ter. Pode ser. Pode ter encontro. Se eles fazer a rotação por aqui. Fazer a rotação por aqui. Pode ter encontro. Se os cara rotacionar para cá. A gente pode ter vários encontros agora tropa. Botar fogo. Já está indo quase. Ah. Botar fogo já está aqui. Sei não em tropa. Olha a treta. Já estou pensando na treta. É. Eu acho que. O melhor carro foi. Onde é que a página cai. Sempre. Central. Faz de nober mil. K.R.Z. Pegou a ilha toda para ele em tropa. Vai vir com. Vai vir recheado de loot. Vamos ver aqui. É ó. Não sei não. Se descer. Não. Se descer. Até agora não tem. Está com um top criminal. Vou deixar o like. Não. Eu queria ter top criminal. Mas nessa época. Eu não gastava dinheiro com o jogo. Tchau. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Patentista em Brasília, a Covejo que foi bem, já tá, opa, porque a Covejo também, a Covejo, Botafogo e STT1 XPS7 tá ali ainda Opa, desculpa, troca Caraca, dei crise Mas eu queria se ele botar fogo e covilhos, eu acho Não sei Tô muito perto do outro Ó, ele já tomou Um homem tomou dano, não sei se foi dano mesmo Vamos ver aqui Opa, já vai subir pra mim pra ver Já vai dar aquele underground pra saber Já avistou um Já vai puxar aquele capa, aquele famoso ainda não foi Mas já tá dando analisada Já tá rolando a treta em tropa Ah, o Kiki, Kiki, Kiki já tomou aquele famoso 146 de gato Já tá dando aquela luteada Vamos lá no Botafogo Botafogo, ó, que tá parado, meu Deus, Botafogo Não fica parado aí não A unha tá tranqueando, hein Vai pegar a costa Não tão vendo O Teto já caiu Caiu também E o Brizado tá levando, hein O Brizado vai levar Vai levar Meu Deus Coveiro já começa tipo assim, tropa Tamo em sexto Mas segura que tamo subindo Tropinha Botafogo aniquilado Botafogo brigando para não cair também, tropa Não tem essa, hein Caem os últimos colocados Da série B também cai da tropa Tem seletiva Vai rolar seletiva Em janeiro, viu, tropa Pra quem quiser Fica lá no Instagram Coveiro já tá com 3 kills E vamo que vamo A TX tá tranquilo O Pernic tá tranquilo Pra Fills A SDT1 Tá tranquilo Já foi pra central E agora Onde é que já avalutearam Aí, o Gustavo Tá de boa A XP7 Night Soul Então acho que vão ter encontro aqui, hein Porque elas vão estar celeiro ali, se não me engano Vai ter um encontro E a KRZ que foi a primeira partida tá de boa Tipo assim Segura Relaxa Vamo o título Quero o título Vamo tentar tirar o título da Poenix A Poenix tá com a gordurinha bem alta Do terceiro pra baixo Pra tirar título O Sormilhão tem que ser duas vitórias ou mais Dependendo da distância que tá entre as colocações também Pro tropa Ainda X9 já passou ali Acho que já viram Já falou assim Vamo recuar Vamo recuar Deixa eu ver como é que tá com os comentários Tropinha Aqui pro sul Ah mano Olha a chuva de hashtag GoPoenix Tropinha Tamo junto É nóis Como entra Soneca Ô mano Como entra na seletiva Meu parceiro Tipo Cê vai Cê vai lá no Instagram Que tá aí na descrição Se não tiver na descrição Eu passo pra vocês depois Vai rolar lá Um link Formulário Vai preencher Serão 10 escolhidos 10 ou menos Não sei quanto vai ser escolhido Aí vão Vamo ir pra Tipo uma Série C Não é Série C É a pré-seleção Pra poder Os O campeão Não sei se vai ser Só duas vagas Ou mais vagas Os primeiros colocados Irão pra Série B Disputar a segunda temporada E os três da Série B Só pra Série A Os três da Série A Cair pra Série B Tropa E assim vice-versa Vamo que vamo Hashtag EvusBR EvusBR Miguel Tamo junto Hashtag GoPoenix Tamo junto É nóis Tropinha Já vai deixando aquele likezão 5 likes Pra bater a meta Tropa 5 like Like Deixa eu ver como é que tá aqui Tropa Eu tô ficando sem açaí Já Tô ficando sem combustível Põe ele Já tá Fields Olha o Alec Lec ali Deixa eu acender a luz Ele tropa Atletista Central Não central não Brasília Caraca Sujou minha mão toda Bacana Deixa eu só Deixa eu ver aqui Peraí tropinha Já volto Opa Se eu sujar meu PC Eu vou endoidar Eu surto Também é fácil limpar Vamo lá Vamo descer aqui A S61 já tá central Vai ficar pro central ali mesmo Com a data safe A Evo's BR tá perto da Dungeon Só Olha o ciclo Pé de Forge Pé de Brasil Vamo falar No meio das duas A XP7 já tá dando aquele olé em Brasília Já tá Olhando Já tá pegando Buscando Tentão buscar a ponte Botafogo Foi aniquilada E a KRZ de boa Ali segurando A safe Fechou de novo pra ali Alguém mandou mensagem Tá Tá bom Suspeito 7 Bound dido Já tava verificando ali Já tô subindo Aí eu já tava Praticamente feito de safe A S61 Mas vou ter que buscar safe agora Apoia Nix Vai ter que buscar um tiquinho Só um tiquinho Porque já tá pertinho A safe do lado Praticamente Pode esperar ela bater Opa Tá rolando treta Um já caiu Meu parceiro Um já caiu Não sei Não descobri Já caiu dois A gente tá Já derrubou um A gente tá derrubando o outro Oi minha carinha Clagou E clagou Vai buscar Já colocou um gelo Gelou O mestre já deu gelo Já vai correr Não descobriu quem que é ainda Tropa Tem que descobrir Ó o mestre já foi buscando um guru O raposa vai caindo Tá morrendo O Arnold já morreu Eu quero descobrir quem que é Tropa Não descobriu ainda Deixa eu ver Já tá derrubando tudo A coveiro Meu parceiro Tá querendo saber não Opa A coveiro já caiu Tá sendo aniquilado O xp7 já chegou falando assim Meu parceiro Eu quero é kill Vou papar kill mesmo O xp7 já chegou falando assim Meu parceiro Opa já vai levando mais um Já colocou aquele gelo Já estão tombando Meu parceiro Que preta foi essa em Brasília Então Aniquilados Patentismo ainda Tá sobrou Essa que conseguiu fugir Opa Essa de ter um tá brigando Já levaram um Olha a dança Se cai pra dança é viado Se cai pra dança é viado Vem cair pra dança é viado Levaram o que aí Levaram um Um deus aqui Opa Levaram um deus Opa Tá indo direto pra treta Mais uma treta pra rolar Meu parceiro O coveiro já tá batendo Tipo assim Olha a treta Especial A gente tá ali analisando O Raiden ainda não viu O Natsu já viu Já vi Tem gente aqui Vai ter treta Aí Aelos tá de boa Aelos tá de boa Aelos tá aqui nadando De boa O Poenix já caiu Um Olha o X9 Olha o X9 Ninguém com a Poenix O Poenix tá de boa Cauê já caiu Só tem gente Sobrou só o Messi Não vamos Nossa Vamos ver se tá rolando Treta aqui Já recuaram Já voltaram também Vamos ver se vai ser troll Opa Foi troll Foi troll Fechou mais pra Pro Enix Com certeza Especial Com 4 Q E eu já tá de Passeio Completinho SD1 também já tá de Passeio Dando aquela recuadinha Foi Enix Medefecho Olha O famoso X9 Ninguém Opa Já me sai falar Tem um squad ali É Aelos Já sabem Que tem um squad ali Já tão atirando Já tentam buscar um Já tão amutilando Só Tem Para levar Tenho certeza Olha o lance Ele tá colando Ele tá colando Meu Deus Já tomou Meu Deus Tambou um capo Olha a Dado comendo A Dado tá comendo O Arte tá atacando Querem saber Eu quero matar Aelos Olha a estratégia Desboa A Aelos Tá sendo muito boa Pra fugir XP7 Já levou Minasuma 4 Q Aelos Aelos Fugiu Aelos Realmente Conseguiu fugir Da batalha Pra não tomar Que a trocação Tá sendo Inquilado Tá desfavorável STT1 Vai ter em conta Tropa Deixa eu ver Vai ter em conta Tropa Meu Deus Que capão Eu só vi o capo Solotov Já lançou a pokebola Não sei o que ainda Estão quebrando O gel Acho que derrubaram Acho que derrubaram Não sei o que é Opa Já tô habitando Tenho certeza que é a XP7 Eu acho que é a XP7 Tava ali Patente que já caiu Não é Eu tenho KZ A KZ É aniquilada Tropa Caiu Pra Ivos A Ivos Com 3 kills Caiu pra Ivos Mais alguém Caraca Tropa Que aniquilação ST1 Já caiu 1 Não sei se você Que é a Patriz Patriz Levou Olha o moleque Os caras Deu Tropa Não Esse que me deu Olha não Esse aqui Tá sendo aniquilado Olha o combo Olha o combo Um Davi Já caiu XP7 Já avisou Já falou Meu parceiro Não quero saber De nada Não Nath Já levou Sobrou só 2 Só que um Tá meio Conralado Ali agora Usando aquela Fuguerola XP7 Já caiu Rainer A Ivos Tá A Ivos Tá Vem pra cima O Alan Nossa É o tipo E os artes Já caiu E os artes Já caiu Já foi Tonti Na Aqui Não saiu Nossa Mano Agora é Preta Pra quem Perna Pra quem Tem E Quem tiver Opa O Klaus Já tá Lá embaixo Já falou Sim Meu parceiro Quer saber Não Vocês Não vai Subir Não Põe Põe Já levou Um tino Acaba Olha A Tá Cantando Oi Nossa Senhora Meu Deus do céu A malvada Opa Tocou do gelo Nossa Senhora Duas AWM Meu parceiro Esse cara Gota Da malvada Já tomou Um capa Não Tomou Capa Não Opa 140 Olha Velocidade Que o ar Tá E tá Rolando Preto Aqui Embaixo Na tropa Vou deixar Aquele Lepizão Pra ele Aqui Já Deitou Mais Um 150 Meu parceiro Essa Deu Já Meu Parceiro Que bom Meu Parceiro Esse cara Tá Falando Eu Gosto Nossa Meu Parceiro Só Sobrou Gost Vou Deixar Aquele Like Parabéns Você Tá Sobrevivendo A uma Treta Insana Aí Eu Vou Estar Aniquilando Meu parceiro Esse Temo Tá Sendo Tomando A Jada De cima Debaixo Infelizmente Vou Deixar A Já Tá Com Like Aniquilado Vai Ser Aniquilado Agora Já Colocou Aqui Olha A W Cantando Meu parceiro Olha Olha Ali A Man A A A Eu Estar Aniquilando Olha Eu Hino O Nato Já Caiu Eles Vão Tentar Subir Safe Agora Pra Subir Vai Ser Difícil Aí O To O Cara É Aniquilando Uma Fibu Gelo É Difícil Não Tá Fácil Subir Morra Lá Não Tá Tá Fim O Man Pado mandou a sair já aniquilou o bandido bandido já falou que o pata levando mais um já levou o nato ao cláus já caiu meu parceiro que caímos está fazendo é incrível o cara da álpia nem saber agora três pontos são já deitou e meu parceiro aniquilou e é um lugar um cara o mano o cara da álpia jogou muito maduro maduro também jogou muito e aí ele consegue burda aí ele está lá embaixo então vou até olhar a classificação de nota que ele está estão lá embaixo tropinha que partida insano ficou dividido em vp para três pessoas que eu divido entre o evus arte 777 entre o a ou entre o evus maduro entre o xp7 raiva 3 a de novo só que agora por isso em quarta patentícia foi em sexto sem que o é tropa tá dando uma reviravolta em tropinha tropinha vai ser insano e quem será que vai ser o terceiro subir e será que será que será que será deixa eu mandar o povo de criar a próxima sala não mas não dá para ver agora não você google 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 opa não olhou hashtag de gol hashtag de o hashtag de gol tropa hashtag de gol tropia eu vou colocar aqui arroba pode pode tudo liberado pode eu vou passar aqui aí eu não sei deixa eu ver como colocar que vai gostar tropa eu vou passar aqui aí deixa eu ver como colocar que vai gostar tropa mano se você for olhar mano a evus tava em nono tropa em nono com mil pontos a diferença era de 1850 e tá mil não tava de 870 pontos do terceiro colocado e de 1850 do líder chegar a liderança não sei se chega mas tá perto ali em tropa tá no meiozinho na meioca só pra vocês verem noção vou até olhar aqui eu fiz uma tabelinha mostrar diferenças de ponto deixa eu subir aqui tá lá em cima tá lá em cima que eu postei calma sabe 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 calma aí tropa tá lá em cima não nem se não cadê cadê a diferença de ponto o terceiro do terceiro colocado para baixo a xiii cadê a xiii a xiii tá aqui pra cima tá quase aqui ó achei eu acho que achei favorita mensagem que eu vou favoritar aqui já ó já criaram a sala só deixa eu colocar aqui já volto tropinha dois palitos só colocar aqui já vou colocar aquela musiquinha deixa eu copiar aqui ai já me chamaram boa já me chamaram pra sala boa 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 9 e meia deixa eu ver 9 e 40 começa viu tropa entram entram terceira penúltima queda tropa bermuda e para finalizar é purgatório deixa eu olhar aqui tropa vamos ver os comentários aqui é chuva eu os amassou fala aí tropa mano amassou mano eu falo opa deixa eu voltar aqui o negócio que esqueci tropa mano amassou mano eu falo amassou amassou ai eu os jogou muito muito mais desesperado eu falo mais desesperado eu acho com sempre aquela chuva da torcida da poenix eu falo um trabalho muito longe da poenix essa torcida eu falo maravilhoso gostei 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 é chuva tropa é igual eu usei é igual o gente 22 likes tropa três likes vão bater a meta em três aqui são bate a meta vamos lá vamos lá vamos lá três likes somente três likes falta três likes três likes três likes compartilha para geral e se inscreve no canal tamo junto é nóis tropa Finalzera, terceira de 4 Terceira de 4 Opa, oua, oua Terceira de 4 não, sai fora Terceira queda de 4 partidas 4 partidas São 12 rodados 12 rodations 12 rodations Valeu, obrigado aí vos Brasil Pra ter deixado aquele like, tamo junto jogaram muito Eu falo, jogaram muito GabiQ, Goeus, hashtag Goeus Um like em tropa, um like Um likezão pra 25, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver se chega Vamos lá, um likezera, uma likezera, uma likezera Vamo que vamo Curta aí a música aí 9h40 começa, troca, só vou Fiz uma aguinha ali, já volto e joga a mão de fora Tô louco demais, que eu sou louco demais Que eu vou ficar pra trás, tô bebendo demais Tô fumando demais, tô vergonha pros pais Que eu viajo demais, vai na bala jamais Eu vou ter que parar, mas não vou te dizer Que vai te dar, não bota pra f*** Menor vou te falar, menor vai te f*** Não vem pra te agradar, mas meu sou no teu lazer Eu vejo olhares na avenida que querem me ver calado Reclama que eu sou abusado, mas o que é que tem? Eu sou abusado porque sei ser recalcado Não aguenta me ver calçado, não vou, que cê não tem Mas não é só material, em vez já vai mais além Não sei qual o seu ação, mas é nóis, passa bem Faço bem, faço mal, na moral já nem sei Falsidade é igual, faço mal, faça bem É meu defeito, eu vou dar sem lembrar de nada Não te acelerar Antes de hoje, de hoje, de hoje, deixa eu ver aqui Miguel, é fé Dá uma gemida do Nobru, só que fala Meu Deus, bem Qual gemida que cê quer do Nobru? Eu não, eu não, eu sou muito Sou muito de assistir a Nobru, não Eu esqueço de assistir, mano Esqueço de assistir live, eu sou um carinho Aê, Evos, apelão Ó o 3k, moço Aê, Evos, apelão Não sei se foi isso Perfeito, perfeito Olha a chuva de gol, Evos Olha a chuva de gol, põe mix, tropa Tamo junto, é nóis, deixa aquele likezão Um like, tropa Um likezão, quem não deixa aquele likezão Estoura aquele botão Estoura o botãozinho Likezão Quem não dá like e viado, hein Quem não dá like e viado, pô Quem não dá like e viado, pô Quem não dá like é cor, né Opa Quem não dá like é cor, né Já volto, tropa Dois palitos Tchau Tchau Tá quando bate grave com a melhor levada Sabe que esse é o Kali Kali Qualidade é 100 Tchau 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 Todo lugar que eu ando, eu sinto eles tão monitorando o que eu faço Ganhar pra mim é fácil, eu nasci vencedor Abençoado de nascência eu sou grato Escolhido pra dominar o trap e o asfalto Acharam mais uma carcaça, eles querem tudo de graça Me correria no enriquecimento, a vergonha na arte da casa De mim querem tudo então, tomas, todo cenário igual bomba Tu é sofista, prateado do rap, geral querendo irrabeirar Geral tentando roubar minha lombra, geral tentando limpar minha zona Geral tá cobiçando a minha dona, tu é no box, tu beijalão Tu é no corre, tu perdi a conta, tu é no back é só passar a gomão Oxi Hoje mesmo eu tô tipo um flaco, modelo hype só que tipo exato Se eu treco é feio, a nota zoado, só tem que gritar ficando chato Sem só falar, mas não cala, tenho tudo aqui na minha mala Volto agora já pra sua casa, antes que tu apunhe na cara Pouco tempo, pouco tempo para, tem muito juízo pra falar na cara Que cês são frustrados, só tem rima chata Se eu fosse seu fã, logo eu te matava Vamo lá tropa, deixa eu deixar aqui depois, se eu for comentar lá, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui pra ver Mensagens favoritas Tropa Essa é a diferença de pontos do terceiro colocado em tropa Não se esqueça, o terceiro colocado Olha a chuva de hashtag Mano, assim eu gostei demais Batimos a meta, 26 reais Tamo junto tropinha, muito obrigado Vamos ver se nosso serve chegar a 30 like Não vou colocar a meta, porque já bateu duas metas Agradeço demais, cês tão no meu coração Mano, a diferença de pontos Deixa eu até fechar a música aqui rapidão Diferença de pontos do terceiro colocado, tá ligado? Eu vou falar do quarto pra baixo, a diferença de pontos tá do terceiro pro quarto, pro quinto, pro sexto, pro sétimo, até o último colocado Diferença de pontos que tava Do terceiro colocado para Século 71, 135 pontos Para XP7, 260 pontos Para Coveiros, 460 pontos Para Botafogo, 670 Para Inazuma, 810 Para Emos Brasil, tava 870 pontos de diferença A RADETE tava 985 O Ambuclan, 1120 pontos E o São Paulo, 1460 pontos Parece que as três últimas não estão vindo para a batalha Então as três últimas, praticamente Aniquiladas Então a disputa tá entre Evos pra cima A que mais precisa de ponto é a Evos 850 pontos pra tentar chegar a ter tropa É assim a situação de cada um É disso que eu gosto de tropa Chuva, quero ver chuva 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 de torcida Chuva, chuva Quero chuva, quero chuva Quero chuva da Panix Quero ver chuva da Evos Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Aqui ап snacks Ah 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 O outro dia eu escapei por pouco Passei voado bem do lado dos pipoca Graças a Deus que agora eu tô de alta Baculho pra trinta agora não falta Linho agora não falta Linho agora não falta Diz que vem eu tô em Belim De lá eu vou pra Coreia Em qualquer canto eu tô sempre de alta Vem cá pra mim vai tá sempre de alta Encontre na sua esquina que eu tô lá de alta Baculho pra trinta Torrando a flauta Quando você quer o mundo na sua palma Vai acabar trocando sua alma Por dinheiro e o dinheiro por sua alma Não pode perder a calma Fete o filho estilo sauna Fete carburando brown Procurado em portal Já me perguntaram se eu tava ciente que não era o brico O jumeu care tá trancado Mãe casa fumendo da trinta O jumeu care tá trancado Terceira rodada Aquele que vai começando em três Dois Um tropinho Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Quero ver treta Bala na cabeça Quero ver Bala na cabeça Penúltima sala Penúltima sala pra saber quem será o campeão Penúltima sala pra saber os três classificados Quero ver Quem Opa Tá caindo dois squad A evos Evos Tente sobre quem que é Evos e Evos e quem Patentes Patentes e evos Já pegaram arma Raposa já pegou arma Não quer nem saber Mestre já tá duvidos em P4 Tentei pra mostrar quem que liguei Agora vai pegar o negócio Nebos 60 Já tá jogando Abregou naquela situação Nebos Já olhou Já viu se tem gente embaixo Dando aquela analisada A evos já deu aquela recuada Nebos não é boba Nebos não sabe Que se cai de primeira agora A chance só vai diminuindo Pra classificação Xp7 Tá com a menos em tropa Xp7 foi com a menos Negócio Brigando por classificação Tava em quinto Será que vão conseguir A classificação Dropa Teremos agora Dos últimos rodados Primeiro que caiu É tensa Opa Que isso Tá dando uma interferência Contra a sala O Enix Já tá ali em central A ilha toda deles Xp31 Já tá em Capitão Ah Vou ver se tomou tiro Alguém deu tiro Não tá sabendo Deixa eu ver Não, ninguém deu tiro não Droga Opa Já viro o tente aqui Bota fogo Certo Me acerta em Ct1 Certo Vou ver se é Certo Botar fogo e Ct1 Bota fogo e Ct1 Uma do lado da outra Quem será que leva melhor? Quem será que leva melhor? Quem é isso? Opa Opa Vamo que vamo Vamo Olha a chuva, estou vendo a chuva de Gopoenix. Gopoenix. Cadê essa torcida, tropa? Cadê essa torcida? Eu quero ver essa torcida, tropinha. Alguém está mandando mensagem. Não está para me ver agora, tropa. Não dá para me ver agora. Pronto, vamos. Ainda não se encontraram. Gopoenix. Pelo menos, está jogando bem. Todo mundo está dando a vida, tropa. Arrastando bala, é? Deu bug. Está arrastando bug. Opa, o Tetsu já ligou. Já viu. E o Tetsu já está atirando. dá pra não tomar cofre, ó esse tem um, já tá olhando o Snape já tá ali de boa pensando o que eu tô arrumando, minha tropinha o que eu tô arrumando, vamo lá Snape, será que eu confio, Snape? Eu confio três capas, faz que nem um nobro apelão ae, três capas vamo lá, eu confio opa, o que eu disse? Iniciado, hein, tropa o Abraham eles sempre tão vindo com a minha sustentação tô avedicando, já tô na minha situação tá, alguém incrível opa, já fiz um 17, 17, já tomou de algum lugar já recuou já tá tomando opa, tem alguém ruxando já caiu um já foi o Snape já levou um já vai deitando o outro, ele parece o Snape já levou um essa é que o S&G já falou assim tô levando, tá vindo, já levou mais um opa, vai ser aniquilado com o acesso três três que o Botafogo cai tá quase praticamente caindo de divisão, tropa caindo pá de acesso situação do Botafogo vai complicando só vai complicando, esse Botafogo troca se complicando, tropa só vai ver o resto sentonzeira naquele pique a KZ que foi mal na última partida Minas Lady aquela cauda de sempre ai eu disse que foi muito bom ganhou a outra partida segunda partida tá indo já pra eu acho o Pax a parte de X tá indo quase clock e meu parceiro vai ter treta olha a treta olha a treta olha a treta olha a treta meu parceiro olha a treta se ninguém viu agora vai ver ó ninguém viu ainda todo mundo enluteando só luteando Xper 7 não pode cair muito cedo e são tão entrando entrando pra dentro agora tem treta agora tem treta quem nela a KZ já viu tá vindo de bocão opa a KZ já viu o coelho também já viu o coelho também já viu atirou a KZ já viu o coelho também já viu atirou 54 o meu parceiro que cacá foi isso agora foi a treta a treta está solta o CIRBALL já ta investigando ali já to olhando a posição Xper 7 agora vou ter que levar um já caiu M4 cantou na lata dele Estão aniquilando Acabou que o giro agora são pra cima Saindo pra cima já foram os 3 Coisa já foi pra cima, não quero nem saber Eu quero a kill Eu quero a kill, não quero nem saber Eu quero a kill O burro que foi levar com uma gente nova ali, o gás vai comendo Quem tiver aqui, te troca Agora quem tiver, é atrás de resistência Aquela treta menina, troca a ação Agora que eu já vai clipando Agora que eu já vou fazer a kill Agora que eu já vou fazer a kill Agora que eu já vou fazer a kill Ah meu parceiro, agora é atrás de resistência Ah tá O bandido foi muito meado, foi muito machucado Do lado da Já estourou Júca já tá recuando, já caiu um Já caiu o Bruno Bruno já caiu Eu sei que já saíram Já saíram da treta Vamos esperar Não quero nem saber, troca Eu esqueci de esperar Aqui o SP7 já levou um Não quero nem saber Vamos esperar Vai ter que vir Não vai Então eu quero treta Eu quero bala Eu quero bala na cabeça Eu quero treta, troca Eu sou doido mesmo Treta, treta, treta Vou esperar Ninguém mandou levar nosso amigo Agora não vai levar o CES É que é a treta Vou lutear Já vou andar naquela riladinha Primeiro gás Já tava pro segundo gás agora A Kaze já tá saindo Já foi embora praticamente Já tá olhando ali Vi que não viu ninguém Vamos olhar nas outras tretas Aí eu vou usar Bima O patente está indo pra Factory Opa O patente já tomou O patente já tomou de casa Não Cloveros? É, Cloveros Olha aqui Eu tenho troca Hum Tem gente Opa A tendão que ficar acabou Já tá muito minhado aí Vamos ver como ele tá aqui Esse bote está esperando Já voltou Já recuou Aí você tá indo subindo O patente já vai ficar ali Já vai chamar aquele dropinho Só saindo da CP agora Aquela treta insana vai rolar Troca Vamos ver aqui os comentários Aquela treta insana vai rolar Ai chuva Oh mano, tá rolando chuva Muito obrigado A todos que não estão assistindo Deixa aquele likezão Quase 30 likes Faltando 4 likezinhos Só a tropa Vamos lá Vamos lá Eu sei que chega Vamos lá hein Quem é campeão? Quero colocar Só quero sujar a aposta Põe aí Quem vocês acham que é campeão? Com a hashtag Coloca a hashtag O nome da Guilda Põe aí Agora Quero ver Quero ver Valendo 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 Quem é campeão? Quero ver Quero ver Quem é campeão da série B Vamos ver Hashtag Hashtag com o nome da Guilda Hashtag com o nome da Guilda Eu quero ver Já vai dar aquela hashtag Vamos ver Opa Eu gostei Barulho de tiro A malvada A malvada Como é bom Ver a malvada Não é? Eu só quero ver A sentença A malvada Opa Eu gostei Que você estava Atacando alguém Ele já está Segurando o pontinho Ali Põe ali Está fácil Ih Põe ali Agora vai descer Eu ia falar assim Agora vai Eu quero matar Todo mundo Certo Todo mundo Inocente A seco Já está com 3kg Está mais suave A clovera Está ali Já veio Opa Tentou puxar um capo Ah Olha o X9 X9 Ele já falou Tem gente igual a ele E tem gente embaixo Vocês podem escolher Quem que eu quero O que é que você Ninguém vai fazer Nada Tem gente ali E a gente Cheirou Para falar Não estamos aqui Não quero saber Não estamos aqui A covírus está naquele pique Olhando ali Olha o lancinha É o famosinho Quero ver se imitar mesmo Só estou olhando Será que tem um ali? Pá Caísa Só segurando Opa Deixa eu indicar A minha live dele Vai ver como está a situação Marruxar? Meu parceiro Que clipada Foi essa Doido Like 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 Zira Evos Maduro Aniquilaram De uma bala só Uma bala só Aniquilou A covírus Tropa A evo Chegou falando Eu vou levar Essa vaga Para casa Caraca Tropa Clipei na hora Foi clipado Com sucesso Que clipada Monstra Tropa Que clipada Monstra Primeiro Doido Ai Já está Ali De boa O A Está Indo Também Vai ter Repedir Daqui a pouco O Potenci Já está Indo Para pegar Coloque O Que Do Novo Hotel Para mostrar A posição dele no tropa segurar a 7h ela vai pegar 40 talvez uma dúvida falou assim meu parceiro deixa comigo que eu resolvo a camisa 10 da ios quem viu essa equipada quem viu quem vê essa equipada hashtag hoje tem capa do iago lindão esse corno nem esse corno em tela política que não está tretando quando corno não vou nem falar quem é o corno aqui mas não está tretando passa se não estiver tretando como é que como é que não está tretando tem que esperar a treta espera a treta acontecer eu vi subir na platina em hashtag hoje tem capa de águia hoje tem capa de água quero ver quero ver tem capa a mina com sorte que de bocão a essa ele tem um banho pegar sei o táfugue eliminado com vez eliminado de três dias você tem que me não ir eu tô pegando de banho tá dizendo é que a casa já tá aqui opa a treta certeza Vai ter treta, já viram Avistaram Já falaram, então é um Harry Potter É uma treta Quero ver a polêmica Já subiu Já tá falando, filho Tchau Só as que o Emin agora Vão ter que pular, né, tropa Olha a boca é bola Já caiu Sim, caiu Já ruxaram Tiago caiu Já tão ruxando, meu parceiro Tiago caiu Já colocou aqui de gelo lobo Gosto tá me levar a um Muito dano, levou Acho que tá levando também, dá comando em cima Já derrubaram o Gosto Já vai pra trás da face Meu parceiro, o bandido já aniquilou Tiago não tá vivo Tentou salvar, não deu Já tá melhorando Acai já caiu cedo Aí, opa, aí você tá vendo a malvada Olha a malvada cantando Cento e cinquenta, meu parceiro O Arte gosta da malvada O Arte gosta da malvada Não é possível O que a gente tá tretando em cima Aí você tem um Olha o lance Olha o lance, olha o lancinha Não foi Mano A Poemise agora vai ficar ali segurando Dá uma seguradinha Opa, já vi gente ali Olha o Iago, eu quero ver Olha o Iago Mostra essa habilidade Mostra que você tá com a malvada Eu confio Hoje tem um capopigado Aí eu já tá matando Aí eu já matou mais um Aí eu já matou Ô mano Aí eu já tá me aniquilando Aí o Manuro já tem que sentir Tá tomando Eu já patentei Eu queria patentei Travou Travou Troca Calma aí Amalvada Ela é malvada Opa, alguém caiu Só tem um Iago Meu Deus, mano Iago Eu vi o Iago Deu um cento e cinquenta De agora Sem braço Eu vi E a patentei Aniquila Apoelix Caiu novamente Dez vilão Seite Aberta Olha a Alpha Olha a Alpha Cantando Aí eu desvoltou Só dois Olha o Lança Ai meu paciê Olha o Lança Olha o Lança Não viu ninguém Achei que achou que tinha alguém ali Bandido dos kills Ai me dos kills Olha a senhora Ai meu Deus Cara eu vou Não, não sei Atenção Já levou Um Patentei Já lavou Patentei Já cago Vamos ver Atenção deles aqui Atenção 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 Faltando Patentei Ola 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 Atenção Ola Atenção Vida Atenção Vamos tentar salvar Atenção Agora Está rolando Treta Ola Ola Olha o lance Olha o lance 147 Já caiu Meu parceiro Que lance foi esse Já foi aniquilado também É meu parceiro, sobrou um Sobrou um contra a XP7 3 contra 2 Opa, conseguiu salvar 3 contra 2 A malvada A malvada tá cantando Opa, já tomei um capa Já caiu um parceiro Aniquilados com sucesso Meu parceiro E é Booyah da Patentiz A Patentiz já mostrou Calma, eu sou de filho Calma Agora é 2 booyah E eu fiquei cabendo Eu não tenho alguém Mandando o grupo lá Tirar 2 booyah Vamos lá, vamos lá Com 5 kills Booyah da Patentiz Terceira queda Tropinha, tropinha E aí Faça suas apostas Quem será o campeão Faça suas apostas Tropa Quem será o campeão Tá tudo tá Já vou Já vou dando A captura de Estela Sempre capturando 2 Voltando Voltando Deixa eu ver como é que tá Aqui Deixa eu ver Tropa Travar o mano Velho Mano Vamos lá Quero ver suas apostas Quem é campeão Quem acha que a Patentiz é campeão Vote 1 Quem acha que a Patentiz é campeão Vote 2 Quem acha que é outra guilda Quem acha que a KZ vote 3 Quem acha que é outra guilda Vote 4 Vamos lá Vota ação Vota ação Vota ação Vota ação Tem que esperar os manos Fazer achar Enquanto eu escuto a música Brincada na nossa Eu só escuto Tueta de alta Tô ajeitando a bola E batendo a falta Sabe um dia Eu ganho uma mansão em Malta Sabe um dia Eu tomo um banho Só de volta Fazer com dinheiro Nunca mais Resolva Ele nunca mais Vai me soltar Yeah Eu tomo um dia O que é isso? Esse sistema fale pra escola é um atraso Esquema de milhares, fachada, um lava-jato E o nosso dinheiro cai na mão de mais um pouco do Nato Desculpa, eu cansei de viver assim Tem meus irmãos sempre um passo do fim Será que amanhã eu vejo só raiar Ou a morte venha deixar me levar Calma aí, tropinha, que falta a última rodada do tropa Só para me criar aqui Vou olhar aqui as novidades E aí, vivendo na cidade, arde, e aí Ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade E aí, vivendo na cidade, arde, e aí Ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade E aí, vivendo na cidade, arde, e aí E aí, vivendo na cidade, arde, e aí E aí, com leis que não condizem com problemas de verdade E aí, vivendo na cidade, arde, e aí Ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade E aí, vivendo na cidade, arde, e aí Ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade Será que vai chegar a tua vez De carregar o teu filho na mão Alguns vivem como reis Enquanto o outro vive a pior condição Será que é isso que resta a nós, que resta a nós Eu grito e ninguém escuta a minha voz E aí, vivendo na cidade, arde, e aí Ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade E aí, vivendo na cidade, arde, e aí Ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade E aí, vivendo na cidade, arde, e aí Ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade E aí, vivendo na cidade, arde, e aí Ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade Deixa eu só fechar aqui rapidinho Entrar na sala Já me chamaram E aí Ela quer sair de aqui depois de uma noite em casa Quer ver o moletom da trueta e som limitada Vou ler casa amiga, pega minha peita encostada Fazer bumerangue com a corrente encravejada Ela quer sair de aqui depois de uma noite em casa Quer ver o moletom da trueta e som limitada Vou ler casa amiga, pega minha peita encostada Fazer bumerangue com a corrente encravejada Eu tô todo dia com o limite de rock pela city Pupi, calma, você tá amassando nesse beat Ela quer usar da gold pra comprar meu audifit Só eles mandam joga pra complementar no kit Então calma, lady Hoje você vai criar de repente Vai te no seu copo, fica em frente e tá na cara do meu peito Vou ler o seu dedo, tô todo de preto, me sentindo da TV Ela quer sair de aqui depois de uma noite em casa Quer meu moletom da trueta e som limitada Vou ler casa amiga, pega minha peita encostada Fazer bumerangue com a corrente encravejada Ela quer sair de aqui depois de uma noite em casa Quer meu moletom da trueta e som limitada Vou ler casa amiga, pega minha peita encostada Fazer bumerangue com a corrente encravejada Puda que pariu, jigs, eu tô chique nesse clip Faz tudo, tendo na minha beat, cut first No revi, pra mim tanto faz Eu tô confortável com a blusa da goldfly Muito ouro, muito ice Não, sim, eu já batalei muito, hoje eu quero paz Dinheiro na minha conta e orgulho pro meu pai Eu não sei o que brilha mais Meu dente, minha corrente, o meu tênis, minha pingente Ou a trueta que nós faz Trueta que nós faz Para esse rapaz, cheio de goldfly Ela quer sair de aqui depois de uma noite em casa Quer meu moletom da trueta e som limitada Vou ler casa amiga, pega minha peita encostada Fazer bumerangue com a corrente encravejada Ela quer sair de aqui depois de uma noite em casa Quer meu moletom da trueta e som limitada Vou ler casa amiga, pega minha peita encostada Fazer bumerangue com a corrente encravejada Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, troca. Última queda. Última queda, troca. Quem é campeão? Vota aí. Aqui na moça aqui, troca. Aqui na moça aqui. Aí, troca. Vamos lá. Vamos fazer uma votação. Só dos três primeiros que eu vou falar o resto de vocês lá. Quem acha que a Pornigus é campeão, vai ser campeão, vote 1. Quem acha que a Patentiz vai ser campeão, vote 2. Quem acha que a KZ vai ser campeão, vote 3. Quem acha que é outra guilda, vote 4. Vamos lá. Vale no tropa, vamos lá. Vai dar gol agora. Música Vamos lá tropa, 27 likes, muito obrigado para quem está deixando um likezão Tamo junto, 28 likes agora tropa, muito obrigada Agradeço a todo mundo que deu os likezão, 29 likes tropa Um likezão, um likezão para 30 tropa Vamos fechar com chave de ouro, 30 likes, 30 likes Primeiro like do camp no YouTube, vamos Vamos fechar com 30, vamos fechar com 30 Tamo que vamos Nero Black Fala mano, esse campo é pago? Não mano, esse campo é gratuito mano É a série B, vai ter seletiva para entrar para a série B Segue nós lá no Instagram, está aí na descrição Se você não vai na descrição Depois você olha comigo Que no final eu mando para você Então eu vou mandar aqui Vou mandar aí no chat Vou mandar aí no chat Mano, é só seguir esse Instagram aqui Segue esse Instagram E mande mensagem para nós lá Logo, logo vai ter link lá Tamo junto Xpercete já caiu Deixa eu diminuir aqui, meu café dorme A Botafogo está caindo Patentiz Cal... Opa, tem gente com esse Basília Corvírus, patentiz e corvírus Uma treta Está sendo avistada PNX, PHX, apoi nisso Está ali Opa, acertou com 3 Opa, a gente está desfalcado em tropa Vou entrar em Fields KRZ Ilha, vou falar no bombeiro Sacro Seguinte e um Central, vai ter treta no final Super 7 já vi Ah, Evos Sky Ela é longe de todas as treta Tem duas treta Duas aqui Duas aqui Uma aqui Uma aqui É, vamos lá Lá que vamos Tret, 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 tret Eu só vou voltar para trás Para ir na frente não Olha coisas Estão arrumando hoje Eu quero dar nadado, sabe Última partida Tomar banhito Deixa aquele Xão para ele Apoia nix Está indo com 3 O Iago não entrou Não sabemos por qual motivo A Covirus disputando um vaga Já está brasiliano ali Essa P90 eu queria A patente está ali De Brasília Está lá em cima Mais embaixo Está Bem que já dominou Brasília Opa Olha a tretinha Chocando Está vindo uma treta Está vindo uma treta Estou sentindo uma treta Vamos que vamos Opa Vou seguir lá Mano, segue lá Se estiver errado Você não dá ideia Vou seguir lá Que vai sair Para a próxima Eu gosto de Vilas Que não é vacaio Está ligado Mano Que desse é vacaio A série B Seria a Acaba só no que vem Temporada 19 Enfim Estamos juntos Mano Muito obrigada Galera 31 like Muito obrigada 30 like 30 like Tamo junto É Nós Vamos 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 Botar Go Covirus Poeniga Poenig Está Crossroad Audio Sim Opa Algo Estava lá Tinha A Esse aqui Está Central Olha Quem apareceu O O Brago Ele está Na tela da Guild Mas está Representando XP7 O Tropa Ele está Categra XP7 Ele está Representando XP7 Obrigada Todo Já passou Com Mano Para Nucar Tag É O Que Importa Como Ele Não Tô Categra Ele pode Jogar Não sei se Igual Uma coisa De ontem Ontem Ele estava Desde Dependendo SH Sempre Estava Na Alco Gaming Vamos Que Vai Tropa Tinha Gente Perta Não Tinha Não Não Tinha Não Agora Não Vai Rolar Porque É Última Partida Quem Cair Já Sabe Que Vai Tem Que Respirar Fim Vai Tem Tão Cé Cruz Aos Tegos Olha a danja moça, a primeira ficha já fechou aquela ficha padrão, mezoca, aquela ficha padrão, next, botafogos, botafogo tá ali, ele tá não pra não cair, ok, essa mochilinha, muito boa, fechou aqui pra mim, seu gemado, seu gemado, seu gemado, vamos ver, vamos ver os comentários aí, tropa, opa, já lançou aquela dancinha, olha a dancinha, moço, olha a dancerola, olha a dancerola, olha a dancerola, vamos ver aqui os comentários, tamo junto, tropa, muito obrigado, quem tá assistindo nós aí, naquele pico, quase duas horas de live, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, naquele pico, não muda nada, e o magma, eu tô com sítio, ameaça, tá quente, tem gente aqui? acho que é covelo, não, a cobra tem começa já pra cinco anos não tá quente não, viu, viu sim veja, é levers naquele pico e a banana tinha ranqueado o ronald sono pau não happened der and Olha o X9 Dá uma lubrificada aqui, tropa Ah, não entendo, hein Tem um lá, hein. Olha o Messi O Messi é doido. O Messi foi com uma treca Patentista simplesmente recuou, tropa Não quer saber de preta Opa, o patentista na onde? Dá pra se encontrar, hein. Sei não, hein RZ, tá ali, daqui é de boa Tá um perto do Adói, é mal saio, velho Já dá a caixa de espécie A espécie está sendo de crossroad E do sentido... Opa Pode ver quem tá ali O regraritinho aqui, ó Da guarita aqui Desculpa, tropa Vamos ver a Eelts Eelts foi muito bem na última partida aqui Tinha uma partida pro Gatorza Eelts E levou Foi muito bem O Arte 777 Capudo Solotor Solotor Ó, deu um lag, calma, desculpa, tropa Esse aqui eu já tô olhando RZ Olha a malvada dela Quem cai foi elegiado Quem cai foi elegiado Correio tava perto, hein Tava ali perto Já saiu Opa, deu aquele bug Patentista já tá saindo dali Minha bola tá foda Sim, mano Incrível, não caia ninguém Deixa eu ver Só um que eu tô tomando Deixa eu ver É, só um Kratos Que tá na área dessa vez Que tá na educagem Tirando isso, tropa Fogo toda a equipe viva Ninguém encontrou um Que final é essa, tropa Que final é essa Hashtag goevos Vamo que vamo, tropa Mano, todo mundo junto, tropa Incrível, incrível, incrível Tô gostando de ver Tô gostando de ver Tô gostando de ver Tô gostando muito do final Primeiro final da temporada Do Brasileirão Tô gostando Segunda temporada promete, tropa Fique ligado no Instagram Segunda temporada promete Só tô fechando as parcerias aí Vai ter Brasileirão só feminino Totalmente feminino Só que tudo é feminino Vai ter, tropa 2020 Totalmente feminino Brasileirão feminino aí, tropa Vamo olhar daqui A posição de cada um Pá A Pornix tá ali, de borraça Vêlos Apecados feitos Ah é Não, vai ter que remar agora Pá e pegar safe Deixa eu pensar que tá subindo Ah, Elvis tá indo pegar safe também Então tá, Elvis tá ali Vou pegar safe aqui Ah, foi desligado Foi desligado Phoenix Renan Covêros E a Patentista Ahn A Patentista já tá fazendo aquela rapacionária Então Alguém vai pegar o medici Que eu vim pegar aqui Vamos botar fogo Vamos botar fogo Vamos botar fogo Botar fogo Botar fogo incrível Tá Segurando Todo mundo vivo A última safe vai ser A safe Claro que vão se esbarrar alguns agora A safe já tá diminuindo Tendendo sem esbarrar A Patentista já tá fazendo aquela rapa A Patentista já tá fazendo aquela rapa Ação Aí Tava ali perto Corropeiro no caminho Queenie já destruiu uma mina A elas A KZ Já pega o safe A CECOS Que eu não tô pegando safe Também Aí A XPCesta Tá indo até a safe Agora E aí eles já chamaram? Já chamou e já vi terrente. Ah, vi terrente em cima. Quem tá ali em cima se não me engano é a patente X. Não, quer resíduo? Não, patente X. Patente X sabe que tem cara em cima. Já desceu, já pegou aquela casinha. Opa, o mestre. O mestre, o que aconteceu, mestre? Completar o passe, mestre. Ó, já tão olhando. Se pôr a cara do foveiro, isso vai ser em tal metal. Olha o X9. Olha o X9. Opa! Rolando um treto aqui agora. Nossa, o X9 tomou uma. O Brago já caiu. Nossa, o X9 já caiu. Não sei quem que é. Quem tenta descobrir qual que é a guilda. Pato em X. Apa, tem X, meu parceiro. Já tá molando aqui. Eu quero o X. O mestre já levou dois. É, a tropa tá aqui até agora. Já aniquilaram? Não. Opa! A Heine já tá dando aquela fuga. Olha o bandido, quer dizer. Olha o bobo, tal. A tropinha. Eu vou dar aquela daqui, zão. Olha! Agora vai começar as tretas. O negócio ia fechar. Vamos ver, vamos ver. O negócio ia fazer. Meu parceiro. Meu parceiro, a atriz já tá escrita. Quem tiver mais loot, leva Ok, já vi que a gente é em cima O Enix é de boas Tô pegando safe Quero garantir um terceiro lugar Um primeiro lugar Um boiá já quero ser campeão Um boiá pra não ser campeão O que a Poenix tá pensando? Um boiá, campeones Vamo que vamo, vamo que vamo Felipe e Raptor Opa, e aí, mano? Tamo junto, mano Segue nóis aí, lives insana direto Direto no meu passeio Campeonato rolando aí, tem uma queda da final Vamo ver a coisa Eu já quebrou pra mim, vai ter isso Um boiá, não vou esquecer Ele não se desceu Nossa senhora, eu tomo alto Ai, ah O Arte tá mostrando que O cara Gosta da radar Cara, eu não tenho base aí não Então vou mostrar o bondito pra evitar a tropa Opa 150 Já caiu um ali Cameronda É, essa é que você tem um Agora tá meio que lascada Vai ter que atravessar o mar Tá aberto Sim Pés, ele já tá subindo Opa, abistou um Aqui eu viro, tá só olhando Acontei com 3kg Que é garantir sua classificação E aí, eles matou Aí, usando aqui no ASEC, vai ficando mais difícil Aí, eu vou estar mostrando aqui Que é classificação Caralho, eu tô jogando muito Esse Arte, parabéns, eu tô jogando muito Tropa Arte 177 Jogando muito O cara Minta na WM Eu vou contar até esse cara E no Brasil, eu tô em contato com ele Então eu vou contar até esse cara Só for da W Na moral, que é mais nada não Que é a habilidade da data Vamos lá Especialidade com um só TRZ com 3 Estou ainda se segurando Porque, tá, então Disputa 6 6 ou 7 guild Não, eu vou colocar 10 guild Pra vaga 3, pra 2 vaga 3 vaga E pra disputa do título 6 guild No máximo 7 guild Vou falar o título Opa, tá tomando de cima Tomando de frente Deixa eu saber quem quer Não sei quem quer Não é Eu acho que é a Poenix Também não é Ah, já sei quem que é Não Ah, vi sim A Evo O Arte já tá olhando ali Averigando Se alguém Atrás do Drop Ou não Tem Não Não Matou Uma HWM Olha O Arte já tá olhando Olha 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 o Klaus Madre já vai tomando dano Ah O Arte já tá batendo Aí já Já tá batendo Mano O Arte já tá batendo Mano O Arte já tá batendo O Arte já caiu Vai salvar Vai salvar Aí o Garza tá comendo Prova Já conseguiu se salvar Ó O Arte já mostrou pra isso Quem tá o dono da gata Ele não tá bem Numa pra ser A KRZ eliminada Mano O que esse erro O Garza tá devendo Fazendo mano Mano O que esse cara tá fazendo Doido O cara tá jogando Muito doido Apenas algumas equipes Viva Ó O que o de novo gosta Fácil Isso também tá Safe Tá todo mundo junto Assim foi agora Vai fechar Quem tá lá em cima Não vai descer E quem ainda não tá na safe Fica difícil Que vai ficar mais difícil Opa Olha a papada do Fio Não se virou papada Opa Caiu de novo A malada vai cantando Mano Só tem o Klaus e o Arte O Klaus tá descendo O Arte ficou Fez exatamente Oito kills O cara jogou muito No parceiro Já levou o outro Agora é patente X O bandido já levou mais um A X-PC tá vivo ainda A tropa Agora que eu vi Agora é Compronto de gigantes Ah Compronto de muita parada Compronto de gigantes A TX e o TX A que tava brigando Desde o início do campeonato A dos querendo Vamos ver Vamos ver Meu parceiro Já vai levantando Lobo já caiu Renan caiu Acabou de levantar Meu parceiro Aniquilando E a Mentira Bafo Bafo É Búha É Búha Meu parceiro Búha Caraca doido Que sal Foi essa Que sal Que campeonato Primeiro Deixa eu tirar o printzão Aqui tropa Aquele printzão Maroto Pra começar a fazer as contagens Eu vou contar estranho hoje Dois printzão Eu falo tropa Vai sair ainda hoje a tabela Hoje uma manhã Vou fazer a arte já dos 3 meses de 23 Do RSF campeão E tropa Que campeonato Tropa Que campeonato Muito obrigado a todos que assistiram Tamo junto tropinha Obrigado a todos mesmo Aquele pique Tamo junto tropa Semana que vem Série A E se não ver lá Quem é o novo campeão Primeiro campeão tropa Tamo junto Deixa o likezão Se inscreve E Fui tropa Fui 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 Deixa aquela musquinha Canta nova E fui Dizem que não sai de lá Dizem que eu sou mais forte Dizem que não sai de lá Yeah Post Post Uh É feita da loja Yeah Encomenda drogas Post Encomenda drogas Post Dizem que não sai de lá Dizem que eu sou mais forte Dizem que não sai de lá Post Entra nesse posto Tudo pode saber Enquanto eu tô na multa porta Tudo todo bem Vai parir ouro GPS Parir ouro GPS Ela quis saber Onde que eu vivia Que diria Que daria O mundo todo pra você Cuidado que pedia Que diminuía Quando eu corrimava Toda dor que sentia sumia Olha, faça a bunda e pensa Esse é patrimônio meu Conquistando grana Conquistando espaço Conquistando e ela Que é um pedaço Do pedaço meu Que é um pedaço Do pedaço Do pedaço